Sertulio Severo, patrocinador da Primeira Copa Sabeme de adestramento. Quando a gente conversou, tinha uma grande expectativa, né? O que o senhor achou? Eu acho que está tendo um sucesso. Até para minha surpresa, a demanda, o número de concorrentes externos de outros estados foi muito impressionante, um número bastante grande. Temos aí quase 70 conjuntos. E, além de tudo, o tempo tem ajudado, a presença das pessoas e o público assistindo ao público é bastante grande. Eu, embora não seja mais, já fui praticante de adestramento, depois que parei de soltar, passei a fazer adestramento. Faz muitos anos que eu não assisto a prova, um concurso de adestramento como esse. Aqui, na época do Rio, principalmente, ele está sendo um sucesso. E qual a importância da realização de copas como essa para fomentar a modalidade aqui no Rio e até tirar, né? Não é só de São Paulo, onde a gente tem muito concurso lá? Na realidade, o esporte precisa de estímulo. E, como todas as coisas na vida, precisa de presença, precisa de exemplos. Nós, aqui no Rio de Janeiro, na sociedade hídrica brasileira, em especial, os nossos espaços são muito ocupados com a prática de salto. E também não se desenvolve a cultura do adestramento, porque faltam praticantes. Na realidade, se houvessem mais praticantes, certamente o clube daria mais atenção a eles. Mas, de qualquer sorte, um concurso como esse é muito importante para reavivar a ideia, o conceito e mostrar a beleza desse suporte. Classicamente, é muito bonito. E a base, né? É a base. A equitação clássica está aqui. No fim de semana, durante a prova, pelo menos eu observei bastante gente assistindo. Isso é importante também para a gente trazer mais gente para o adestramento, né? Há um número muito expressivo de pessoas que não conhecem o adestramento. Mesmo pessoas que praticam o salto não têm ideia adequada do adestramento, porque não vêm em um concurso como esse e nem têm a paciência de sentar e observar. Então, tem que fazer. A única maneira é fazer um evento como esse, que eu acho muito importante como contribuição para o esporte, para o hipismo, para o clube, que é importante ter um evento como esse. Enfim, para a satisfação de todos. Podemos esperar uma segunda edição no ano que vem? Sem dúvida. Sem dúvida.